Daí Matheus, pé direito na bola, afasta o Rony Aí a batida, dessa vez não teve jeito GOOOOOOOL Lucas Camisa 19, abre o placar para o Rio Branco Aí vem bola na área, jogada ensaiada, o Rafinha, bola na área Bão Pequen, sobe, pintou mais um GOOOOOOOL É do Rio Branco Jonathan Guerreiro Faz o segundo Aí o Lucas cruzamento É do Rio Branco, Henrique Camisa número 11 vai fazer a festa com a torcida capa preta Respira o Maurício Aí vai para a bola, para a esquerda, batida e gol GOOOOOOOL É do Rio Branco, Maurício Camisa 6 para Delírio da torcida capa preta análise capa preta É do Rio Branco Moto